Foi divulgado um balanço parcial da Operação Natalina realizada pela Polícia Militar Rodoviária nas rodovias que cortam o leste de Minas. Diversos veículos e pessoas foram abordados na BR-259 no Anel Rodoviário de Governador Vladares. O objetivo é aumentar a segurança e prevenção a crimes e infrações. 41 veículos foram fiscalizados, 80 pessoas abordadas, 12 veículos foram removidos e 15 retidos, além de 26 autuações. A diferença de remoção e retenção é que a retenção é até que se regularize. Então, às vezes está faltando alguma coisa que pode ser regularizada naquele instante, aí o veículo é imediatamente liberado. Está aí o resultado da Operação de Natal. Seria isso, Jaram? Não é? É porque esse período agora de fim de ano sempre faz esse tipo de operação.